Oi pessoal, boa tarde, meu nome é Jilene, falo do canal Vlog Jilene Hoje eu vim compartilhar com vocês a minha colheita de hoje, não filmei pra vocês porque Acabei de chegar do serviço, foi bem corrido Olha só pessoal, deu uma chuvada, aí com dois dias de sol elas começaram a amadurecer Elas tá com algumas pintinhas de pulgão, mas é porque choveu muito, mais ou menos umas duas semanas chovendo Mas ó, pra vocês verem que benção pessoal, essa daqui já tá madurinha, ó, chega rachou Olha o tamanho Conhecido aqui na minha região como pinha, muita gente conhece como ata ou fruta do conde Em algumas regiões, mas tudo é da mesma família Essa daqui é colhida de um pé que foi plantada através de sementes, ela tem 4 anos E essa é a primeira produção dela que ela deu essa quantidade de pinha De uma vez só, olha só a quantidade, de um pezinho pequenininho pessoal Pra quem me acompanha sabe aí do tamanho do pezinho, né Mostrei pra vocês há pouco tempo essas pinhas que estavam pequenininhas E só pra mostrar pra vocês, aqui é um picles grande também, maior que eu já colhi Picles, a celora e a pinha Que hoje eu colhi Além das outras coisas que eu colhi aqui praticamente quase todos os dias Que são as romãs E no caso as romãs e o... E cebolinha, salsa, pimenta Eu vou estar mostrando pra vocês a romã que eu colhi também Aqui pessoal, a romã Olha só o tamanho dessa romã Enorme de grande Por dentro ela é assim pessoal, a fruta da romã, vermelhinha Olha só como que é linda E essas frutinhas é docinha Ainda tem o quiapo também Então de um pequeno espaço pessoal Eu consigo colher Essa quantidade de coisas aqui, ó Que pra mim é bastante E é muita coisa E é gratificante pra mim Se eu tivesse um terreno maior Eu plantava e colhia muito mais Mas como eu só tenho um terreninho pequeno, né Quem sabe um dia Eu tenho uma rocinha de 11 mil metros, né Pronta pra plantar Onde tem a água Pra quem tem seu pedacinho de chão aí Aproveita e planta pessoal Se tiver água Pode plantar que vai colher Basta plantar O resto Deus que faz E é isso aí pessoal Quem gostou do vídeo Pra quem me acompanhou até aqui Dá o joinha Comente, né E agradeço a todos Pra quem ficou até o final do vídeo Se puder também Pra quem gosta desse tipo de conteúdo Assine e ative a notificação Que é esse sininho Que tá aí Em cima Pra não perder nenhum conteúdo Tchau, tchau pessoal Tenham todos Um ótimo dia Tchau, tchau Tchau Tchau